Senhoras e senhores, e após uma jornada, uma peregrinação, uma odisseia, chegamos ao final da SW4 Verdurão. Eduardo, Eduardo, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo, guerreiro. Vocês não sabem o quanto isso nos regozija, dá um alto regozijo e uma grande responsabilidade, beleza, guerreiro? A caminheta, ele vai voltar rodando com ela pra casa e que dê tudo certo pra ele. Que Deus o acompanhe verdadeiramente e retribua a ele toda essa honra que ele deu pra gente, mandando a caminheta que a gente fez esses serviços que vocês acompanharam aí. Beleza, guerreiros? E assim, nós chegamos ao fim de mais um vídeo de sabadão. Falei durante o vídeo que esse caminheta tem vários vídeos durante o canal. Esse é o grande vídeo final dela, encerrando pra entregar pra ele. E eu espero que ele realmente goste e fique feliz com o resultado, principalmente na lida com a caminheta. Beleza, guerreiros? E vamos começar agora mais um Pergunte a Mecanto Netão... Não! Morre, Forrest! Morre! 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 Orre! Morre, morre! Agora eu cheguei aqui em Santa Cárdia! Pra anunciar o vídeo de sabadão. Eu não aguentava mais fatiguiza. Toda vez eu tava sendo derrubado. jogado ao chão. Perdendo meu boné. Me molhando. Me sujando. Cheguei nesse posto aqui. Eu vou pro tomar... Eu vou tomar uma água. Mas agora eu vou tomar até um Gatorade Para repor todas as energias Porque correr em Sinop e Santa Carme Para não ser faticado Vai ser muito Muito desgaste de energia Eu vou lá então Vamos lá Por favor Eu gostei de um Gatorade sabor limão Gatorade sabor limão